Olá, amores! Tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro e, continuando as nossas aulas, nós vamos falar um pouco de matemática, estamos falando dos polígonos, não é isso? E, na página 48, nós temos a continuação desse assunto. Mas, antes, eu quero conferir com vocês a resposta das atividades de vocês, que ficou na nossa última atividade, que foi a página 47 e a página 48. Mas, quero revisar também que os polígonos são nomeados de acordo com o número de lados que cada um tem. E, aí, eu quero revisar aqui com vocês. Quando eu digo, quando um polígono tem três lados, eu vou chamar ele de triângulo. Quando ele tem quatro lados, eu chamo de quadrilátero. Cinco lados é um pentágono. Seis lados é um hexágono. Sete lados é um heptágono. Então, oito lados é um octágono, nove lados é eneágono e dez lados é um decágono. E, aí, ele, na primeira atividade da página, na primeira questão da página 47, ele pede para que você identifique a figura que não é um polígono e você vai explicar porquê. Então, a alternativa A é a figura C. Ela não é um polígono, pois não é formada apenas por segmentos de reta. Tá certo? Na B, a figura A não é um polígono, pois A segmento de reta que se cruza. Tá certo? E na C, a figura B não é um polígono, pois a figura está aberta. Bom, na segunda questão, que está lá na página 48, ele pede para completar o quadro com o número de lados e o nome de cada um. Então, é seis, cinco, sete, quatro. Nome, hexágono, pentágono, heptágono e um quadrilátero. Na terceira questão, escreva o número de lados de ângulos e as vértices de cada polígono. Então, no primeiro, nós temos aí dez lados, dez ângulos e dez vértices. No segundo, nós temos sete lados, sete ângulos e sete vértices. E no terceiro, nós temos quatro lados, quatro ângulos e quatro vértices. Continuando, ele pede, o que você observa em relação à quantidade de lados de ângulos e de vértices de um polígono? São iguais, né? E qual é o nome do polígono de dez lados? É um decágono. E aí, meus amores, como atividade para casa, eu quero passar a página, a partir da página quarenta e nove até a página cinquenta e um. Página quarenta e nove, a página cinquenta e um, como atividade para casa, ok? Essa atividade, ela continua falando acerca dos polígonos, fazendo essa revisão de nome, fazendo essa revisão de lados. E lembrando sempre que polígonos, eles são o quê? São figuras planas, pois são fechadas e formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, polígono é segmento de reta e que não se cruzam. Tá? Fechado, segmento de reta e não se cruzam. Não esqueça que isso é um polígono, certo? Ó, beijão pra vocês, tchau, tchau e até amanhã.